E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está ativando a câmera secreta do WhatsApp no seu celular Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele celular que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou pressionar aqui em cima da tela do meu celular Vai aparecer 4 configurações, entre elas vou vir o IDJET Logo em seguida procuro aqui dentro por WhatsApp Encontrei a opção de WhatsApp, seleciono a mesma Vai aparecer algumas funções e entre elas terá a câmera do WhatsApp Você aperta em cima ou então pressiona em cima dessa função Logo em seguida vai aparecer uma câmera e você coloca ela aqui na sua tela principal E a partir desse momento já vai estar aqui aquela sua câmera Para você estar entrando e tirando fotos diretamente para dentro do WhatsApp Então é uma função bem básica de você estar realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTEC Phone Tchau 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 Tchau